Olá pessoal família, tudo bem com vocês? Eu sou o Yaku e sejam bem-vindos a mais um vídeo, na verdade o terceiro vídeo de hoje aqui como vocês podem ver eu tô muito ativo aqui no canal, trazendo conteúdo de Mirform diariamente pra vocês sem parar, sempre bombardeando vocês de informação e entretenimento Bom pessoal, eu não poderia deixar vocês dormirem, né? Eu sei que tá rolando a atualização do servidor aí mas eu não poderia deixar vocês dormirem, sabendo que vazou todo o conteúdo do patch note, né? E eu já tenho esse acesso aqui, eu vou mostrar pra vocês, mano dentre eles, skins, o servidor novo que vai tá chegando também tá falando sobre o Raiden Valley e outras coisas mais que eu vou comentar aqui inclusive correções de bug então eu peço a você que já deixa o seu like e se você é novo no canal, se inscreve, meu querido se inscreve que eu vou trazer conteúdo direto e reto aqui sobre Mirform eu tô apaixonadíssimo nesse jogo, eu nunca vi um jogo ser tão nostálgico, sabe? é um jogo que eu jogo, que eu sinto aquela essência de MMORPG antigo, sabe? Mating 2, Kabal Online, Tibia... Mano, tem toda essa essência, mano, esse MMO tá fantástico, fantástico mesmo quando eu entrei no jogo, mano, eu entrei, sim, com a pretensão de querer tentar fazer dinheiro com o jogo eu já sabia que poderia não ser fácil mas quando eu vi que, tipo, tava meio, né, a moeda tava meio desvalorizando tava muito volátil, né, sobe e desce danado eu falei, mano, você quer saber de uma coisa? eu vou jogar o jogo porque eu amo o jogo eu me apaixonei nesse jogo e, cara, se tem uma coisa que me prende no jogo agora é o próprio jogo, entendeu? porque ele tá fantástico não tem nada, não é dinheiro, não é nada que me prende nesse jogo a não ser a própria jogabilidade dele, nostálgica que me faz, assim, lembrar dos tempos que eu tinha 12, 13 anos que eu ia pra Lan House, tá ligado? então, assim, peço a vocês que continuem apoiando o conteúdo deixa o like no vídeo, mano, ajuda demais se você quiser se inscrever no canal e ativar o sininho você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui de Mirfo e eu também tô fazendo lives lá na Twitch que é twitch.tv barra yakugameslive, beleza? então, sem mais delongas na descrição eu vou deixar o link pro nosso Telegram também nosso grupo do Telegram, onde eu compartilho os vídeos assim que sai e a galera troca ideia também e recrutamento de guilds, etc, etc sem mais delongas, vamos lá falar sobre essa atualização tô aqui com um patch note na mão e eu vou ler pra vocês o Hayden Valley, né, Capture será atualizado vai estar chegando agora após a atualização a previsão de manutenção, acredito que era de 12 a 16 horas algo assim, de 12 a 18 horas, né podendo se estender ou antecipar, né continuando aqui mudanças na região do servidor as regiões do servidor serão separadas em grupo agora a gente não vai ter servidor como é que eu posso dizer? servidor tipo NA11, 12, 13, 14 não, parece que vai ser só duas áreas tipo NA1 e NA2 e dentro desse NA1 vai ter uma quantidade de servidor dentro desse NA2 vai ter uma outra quantidade de servidor será adicionada também é, moleque vai ser adicionada também o servidor sul-americano é, moleque Brasil o poder meu amor mano, quem quem acreditaria, né mano quem acreditaria eu mesmo fui pego de surpresa, mano eu não imaginava que isso ia estar chegando pra gente não, mano eu tava totalmente sem expectativa nenhuma ouvi alguns comentários na live falando galera a galera chegou na minha live falando Yaku falaram que vai sair servidor SA e tudo mais aí tipo a galera começou a fazer piadinha é que como é que era? faz de conta e tudo mais aí eu até entrei na brincadeira também eu fiquei sem entender eu falei ah mano, não acredito não tipo eu não criei expectativa, sabe é melhor assim não ficar criando expectativa do que a gente criar expectativa demais e as vezes levar uma rasteira, sabe porque já aconteceu tantos jogos em MMORPG é igual eu falo com a galera galera servidor SA em MMORPG é um em 10 mil servidores entendeu? a cada 10 mil jogos que abre um deles se dedica a nossa região infelizmente até pela sustentabilidade de manter um servidor que não é tão rentável mas não foi assim que o Mirfo o Mirfo está apostando bastante na comunidade brasileira não na comunidade brasileira em si mas na comunidade sul-americana no total e nesse sul-americano assim acredito que envolva também um pouco ali do público português que também fala o mesmo idioma né entre partes então assim é o Mirfo né a empresa resolveu adicionar esse servidor o que é extremamente bom tá continuando aqui tipos de fantasia serão adicionados novos trajes e montagem roupas específicas da classe serão adicionadas novo suporte Porkinator será adicionado eu já vou mostrar pra vocês o que é o Porkinator tá o tempo de respaldo de chefe de labirinto ou o vale será alterado então assim aquele chefe do labirinto né acho que é o esqueci o nome do rapaz lá o chefe do labirinto vai ser alternado né o tempo de respaldo dele o dos vales ocultos também e quinto item da nossa da nossa atualização é a correção de bugs então eu vou falar um pouco mais sobre cada item né eu falei então aqui sobre adicionamento do Hayden Valley né que na verdade serão as brigas por território dois mudanças na região nas regiões de servidor três tipos de fantasia que serão adicionados quatro mudança no spawn de chefe e mudança de spawn de chefe de labirinto e vale escondido e cinco correção de bugs então são esses cinco tops que eu vou falar pra vocês agora com mais detalhes tá então vamos lá galera o que que é o Hayden Valley né falando com mais propriedades o Hayden Valley na verdade nada mais nada menos do que um território que pode ser conquistado todas as quinta-feiras quartas-feiras bom eles querem padronizar um horário que será em todos os servidores dez horas da noite ou seja eles querem fazer um mix onde aqui no sul americano vai ser vinte e duas horas lá no NA vai ser vinte e duas horas na Ásia será vinte e duas horas por isso que eles estão abrindo um novo servidor também até pra facilitar essa briga por territórios porque seria um pouco injusto a galera que está na Norte América acordar ali tranquilo todo mundo bonitinho sem olheira no olho e poder fazer a guerra tranquila enquanto nós brasileiros teríamos que ficar virados pra poder participar dessa guerra então um dos motivos principais deles terem aberto esse servidor sul-americano é exatamente essa guerra que vai estar acontecendo acredito eu a partir de semana que vem se nada der errado então na próxima quarta a gente já vai ter a guerra às vinte e duas horas horário de Brasília mesmo o bagulho é louco então como eu estava dizendo pra vocês o Raiden Valley a captura do Vale é um território onde guildas poderão se enfrentar ali pra obter o domínio daquela região e as guildas que dominarem determinadas regiões vão obter uma porcentagem de 15% sobre toda mineração daquela área 1F 2F 3F 4F tá por uma semana então por uma semana elas serão donas daquele vale na semana seguinte elas terão que defender a sua honra é defender o vale ali caso alguém capture o vale deles eles perdem todos aqueles recursos etc etc bom eu não vou entrar em muitos detalhes pois eu vou fazer um vídeo específico a respeito desse conteúdo aí do Raiden Valley pra vocês vou dar todos os detalhes que vocês precisam saber pra semana que vem todo mundo participar da guerra e ó quebrar o pau em todo mundo continuando aqui item 2 agora as mudanças na região do servidor a região da Ásia será separada em Ásia 1 e Ásia 2 como eu já havia dito pra vocês a região NA será separada em NA1 NA2 tá e será adicionado Ásia 3 pois na Ásia a quantidade de players é muito grande até porque a galera que jogava lá na Coreia migrou pro servidor global pra quem não sabe tem um servidor de Mir4 separado coreano ali tal da Ásia que muitos coreanos resolveram migrar pra cá pro servidor da Ásia global pra ter pra aparecer no ranking global com todo mundo e tudo mais né dentre essas mudanças será adicionado o servidor sul-americano já dito pra vocês terceiro tópico tá agora nós vamos pro tópico de informações de skin vai ter novas skins de arma tá novas skins de set e também teremos um porkinator tá uma espécie de montaria de porco e uma uma tipo uma harpa que a gente vai colocar nas costas também então vou mostrar pra vocês as imagens agora tá de primeiríssima mão olha que coisa mais linda deixa eu mostrar pra vocês aqui só um momento bom então estamos aqui olha que coisa linda então aqui nós temos essa primeira skin que vai estar chegando com a atualização é uma espada né como podem ver pra guerreiro tá a gente tem a segunda skin que é uma espécie de cetro né pra taoísta ou não cetro pro mago perdão esse aqui é o cetro pro mago essa skin aqui como vocês podem ver também a gente vai estar chegando também essa espada né pra taoísta essa aqui sim é a espada da taoísta nós teremos também essa nova lança aqui pro nosso querido lanceiro né mas o que eu fiquei interessado aqui mesmo acho que é a mesma coisa que vocês né vocês estão vendo aí eu tô vendo a mesma coisa que é o que é essa skin aqui ó brabíssima do dragão nós teremos também essa skin aqui de guerreiro completa como podem ver é uma skin um pouco diferenciada né a gente vai ter também esse capacete aqui de touro mano esse capacete de touro aqui com essa juba dá um liga olha a diferença olha o naipão mano não é por nada não mas esse aqui é muito lindo cara muito lindo mesmo teremos também essa skin aqui exótica né pra feiticeiro ó com uma tipo uma máscara ali né indiana sei lá tampando o rosto ali tampando entre aspas o rosto né toda essa skin aqui então é uma skin que vai estar chegando também temos essa esse novo utensílio ali pra cabeça tipo um não turbante que fala é um véu né é um véuzinho nós teremos também essa skin lindíssima aqui ó mais voltada pra talista também temos esse novo véu aqui teremos essa skin aqui do lanceiro ô rapaz olha ela aí ó olha ela aí ó aí nós tava querendo ela aí ó olha a coisa mais linda ó a skin tá aí junto com ela vem um capacete num capacete não uma uma touca não como é que fala gente é um capuz né tipo de assassin's creed ali olha que massa então chega essa skin mais o capuz e como eu disse pra vocês vai chegar esse negócio que é tipo uma harpa eu não sei muito bem o que é isso aqui tá que é pra colocar nas costas vai poder ser usado por todos os personagens eu não sei talvez é pra tocar música alguma coisa do tipo ainda não sei informar pra vocês o que é isso realmente teremos o chamado porkinator né que eles falam que é uma montaria de porco né bem bonitinho bem fofinho pra quem gosta e é isso gás então aqui termina as nossas skins como podem ver bom são skins bonitas né lógico não são as melhores skins ainda vai vir muitos skins aí no jogo mais pra frente né no futuro mas eu tô bem feliz eu tô bem bem empolgado aí com as coisas que estão chegando no mir4 e vão estar chegando posteriormente tá é a programação né item 4 agora falando da programação do do respawn de boss parece que agora é o respawn era o seguinte era as 10 horas agora vai ser as 20 horas então mudou né o horário servidor regional então tem um horário pré-definido pra ele respawnar no labirinto e no hide and valley vai tá respawnando as 22 horas agora né algo ainda é algo um pouco confuso né esses horários aqui de respawn do boss eu não entendi muito bem mas a gente vai ficar sabendo em breve não se preocupa não vamos pro item 5 que são as correções de bugs né que vocês também estão com certeza bastante interessados em saber o que foi corrigido dentro do jogo é um hide né chamado nether soul field foi corrigido eu não sei que hide que é esse não me lembro nether soul field ele foi corrigido um problema em que a movimentação automática direcionava os personagens para pular em locais importantes né não sei se essa tradução tá correta aqui porque eu peguei gringo né então não sei se essa tradução aqui tá correta tradução do google então ele foi corrigido esse problema na movimentação automática no boss hide né rei nefariox que é acho que aquele morcego não sei se vocês já enfrentaram aquele morcegão de asa foi corrigido que o rei não aparece né tinha alguns problemas aí que aparentemente ele não não aparecia determinados determinado hide ali corrigido um problema em que as legendas não eram exibidas durante a introdução tá introdução do boss também spirit treasure tá corrigido um problema com buffs de tesouro instantâneos não sendo exibidos corretamente esse spirit treasure aqui é é uma pedrinha que vai te dar um buff se eu não me engano tá foi corrigido esse problema corrigido o buff de recuperação que não se aplica ao monster npc essa correção aqui eu também não entendi muito bem corrigido o buff de recuperação que não se aplica a monster não entendi muito bem removido o efeito de habilidade fantasma ghoul da missão fuga do vale ginco tá ó removido o efeito de habilidade fantasma ghoul da missão fuga do vale ginco as janelas whisper chat foram corrigidas para serem exibidas na ordem em que foram usadas então aquele whisper aquele chat ali onde você conversa com seu amigo no privado foi corrigido para serem exibidas de acordo com a ordem que você usou tá corrigido um problema com a descrição do codex aparecendo em diferentes idiomas então se você pegou um codex aí que tava né em inglês metade inglês metade português isso foi corrigido também bom mas ainda tem muitos outros bugs né que a gente sabe que o jogo tem bug todo jogo tem bug acredito que eles vão tá corrigindo posteriormente com novas manutenções semanais mas de resto é isso aí que a gente tem pra hoje que já é bastante coisa também né o jogo recentemente foi lançado tem completa hoje né acho duas semanas é isso mesmo hoje ou amanhã não sei muito bem não tô me lembrando mas de qualquer forma o jogo tá fazendo um sucesso muito grande em todo o mundo né e já supera tipo títulos assim realmente muito consideráveis aí no cenário de MMORPG a galera realmente tá muito empolgada e tem um futuro muito promissor tô muito empolgado espero que vocês também estejam muito empolgados porque mano eu vou trazer muito conteúdo de mim fora aqui no canal e pra quem não sabe Iacão está entre os top ranking do servidor NA11 é moleque eu tô felizão tô correndo contra o pódio ali aliás tô correndo atrás do pódio pra ficar entre os três primeiros ali mas tá difícil mano uma hora você sobe uma hora você desce o negócio tá complicadíssimo né e o codex manda muito mas a gente vai chegar lá e queria dizer que eu estou com 48k de CP no level 48 quase no 49 hoje eu perdi o dia inteiro infelizmente pois quem assistiu o vídeo passado sabe o que aconteceu então eu tive que ficar matando monstro pra tirar o meu PK é isso mesmo tive que ficar matando monstro pra tirar o meu PK e ainda não tirei porque o servidor entrou em manutenção então estou atrasadíssimo menos um dia hoje hoje foi totalmente improdutivo mas eu vou correr atrás amanhã assim que voltar e conto com a presença de vocês na live tá que eu for abrir assim que o servidor voltar então amanhã de manhã lá pras 9 horas da manhã tem live lá na Twitch ó um beijo fiquem com Deus se cuidem e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima